A verdadeira adoração não é você se prostrar diante do problema, e sim se prostrar diante do Deus, que pode resolver o problema. Jó chegou a uma conclusão em sua vida. Eu vou louvar independente das circunstâncias. O Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor.